Espero voltar a correr o freio, espero voltar a andar bem e, se Deus quiser, isso aí vai acontecer. Bota a vascula fechada. Foi muito mais rápido do que eu pensava. Ela tem muita facilidade de aprendizado, um temperamento muito bom, é uma égua macia, aí facilitou bem o meu trabalho. E agora tá com pista aí, com pista de treinamento, tá chique, tá duro, chique duro. Não tem desculpa, né? Ficou bom, né? Muito bom, muito bom. Todo o entorno do trabalho tá sensacional, não tem nem o que dizer. Os funcionários, o pessoal companheiro do serviço, a pista, a mangueira, os cavalos, que é o mais importante, os patrão, não tem o que dizer. Não é só porque eles estão ali, né? Não é porque eles estão ali atrás, né? Isso não é discurso pra agradar o patrão. Não que isso. E me diz, já tem bicho pra correr o próximo ciclo? Estamos trabalhando, tem uns quatro, cinco, trabalhando pra ver qual é o que vão se aprontar, pra juntar ela e fazer o time desse ano. Agora é bom, né? Quando a fábrica não para, né? Tu saiu muito, já começa a pensar nos próximos. A tendência, Valéria, é melhorar isso, né? Como eu recém cheguei, só tinha essa habilidade de poder competir. Agora tá vindo uma remessa pra esse ano e pros outros anos, se Deus quiser, vai melhorar mais aí. Ah, vai, com certeza. Pode ensinar aí tranquilo que a gente vai esperar. Jardel e Escultura agora estão de olho é no Freio de Ouro 2017. Tentar credenciar o mais cedo possível, pra dar um descanso pra ela, pra depois, com o tempo, poder voltar a trabalhar com tranquilidade, pra tentar classificar de volta e fazer a final do freio de novo. O interessante nessa história é observar como os fatos se interligam. O laço, a paixão que aproximou o proprietário da Estância Liberdade do cavalo crioulo, deu a ele o animal da marca com o melhor rendimento no freio de ouro. Ela é filha do nióbio da carona, é um cavalo que era o meu cavalo de laço, um cavalo que é filho do balconeiro, um cavalo muito sério, de melhores cavalos que eu montei pra laçar. Ela tem as andaduras dela, são muito boas, são andaduras macias, e também é uma égua muito, digamos assim, uma égua muito honesta, muito séria naquilo que ela faz. Vendo em casa e lá, como ela se portou lá na prova, foi muito bem. É uma égua que dá pra dizer que tem um coração gigante, do tamanho dela, né? Se está colocada no freio de ouro, RE Escultura não só encheu de orgulho a Estância Liberdade, como permitiu que pai e filho compartilhassem da mesma paixão. O primeiro da parte, o primeiro da parte, o primeiro da parte.